Salve galera, beleza? O Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos aí no BNG Drive Pra mais um acelerando no máximo a descida e galera já deixa o seu like, se inscreva, compartilha e ativa o sininho O link do Discord está na descrição e também, lembrando, eu estou fazendo live lá na DLive e na DLive, o link está na descrição, beleza? E é isso aí galera, os veículos hoje são, aí agora temos o DeLorean, vocês podem ver o DeLorean, temos aí o Ford Focus SVT Temos aí o Toyota Camry, Skate, Keiterhan Super Light, temos o Greenwood, que é o veículo do GTA San Andreas Tá aí ó, temos aí o Jeep Wrangler e o Ford Falcon, beleza? Então vamos lá galera, DeLorean né, primeiro Olha só galera, a roda fica tipo acendendo e apagando né, os aros né, as rodas Vamos lá, vai ser o primeiro, DeLorean, calma, calma, calma Lembrando, eu posso parar de acelerar pra tentar controlar o veículo Nossa galera Pera aí, eu vou de novo galera, só Pera aí, deixa eu ver se ele vai, ainda vai cair certo Só pra ver Deu um já, mas pera aí galera, vou só de novo aí ó, só pra gente ver Pera aí Pera aí, tem que ir cuidando, acho que acelerei demais já Pera aí Ó, certinho assim ó Eita Pera aí, pera aí Solera, calma, 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 não dá pra acelerar muito Eita Eita Tá como eu disse pra vocês lembrando, eu posso parar de acelerar o Parar de acelerar pra tentar controlar o veículo né, eu só não posso frear Nossa, eu acho que ele se cair, é, eu ia falar se ele cair certinho Poderia ainda andar né, mas DeLorean ó Ah era Vamos lá galera, Ford Focus SVT Está sem som infelizmente, o Delorean tinha som Mas, vamos lá Né, é, esse aqui, o objetivo desse aqui é chegar até o final lá Né, passar da faixa lá no final Da descida Vamos lá, vamos lá Solera, filho, solera A solera, solera Vamos lá Vamos lá Vamos lá galera, ó Acelerando a milhão aí, o Ford Focus Calma Opa Opa Calma, calma, calma Focus, calma, Focus, calma, Focus Calma Eita Calma, calma, só desirar, só desirar, só desirar, só desirar Só desirar Já era Ou não Eita, já era pro Focus É galera, tá difícil já Então, por enquanto Nenhum carro conseguiu Agora a gente vai ver a Toyota Canary Ou Canary, Canary Acho que é assim que fala, Canary Ó Ele é um pouquinho embaixado Um pouquinho estilo esportivo, né Vai ver, ele tem turbo, tudo Demora pra trocar a marcha Solera, filho, solera Estourou o pneu Estourou o pneu Eita Celúrio, ó Beleza Aí É galera, já era Ó Então, já vamos pro próximo veículo, né Então O próximo veículo, o skate, né Mas no jogo o skate tá motorizado Até agora Nenhum veículo conseguiu chegar ao final, né Ou o skate Vamos ver se o skate vai Solera, skate Solera, filho, representa Representa, skate Já que os outros Até agora nenhum veículo foi Vamos lá, skate Representa pra nós Tá muito rápido, skate 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 Skate, por favor Dá pra chegar no final tranquilo Opa Calma, skate Calma, skate Eita Eita Quebrou as rodas Eita Já era pro skate Olha É galera Já era pro skate Inacreditável Até agora Nenhum carro Conseguiu chegar no final Vamos ver se pelo menos um, né Galera Pelo menos um tem que ir Agora Esse aqui é o Ford Falcon Olha que da hora Eu acho que esse aqui vai Pelo menos um, né Galera Um tem que ir até o final, né Pelo menos um, né Ford Falcon Vamos lá Ford Falcon Ó, tá indo bem rápido Opa Calma Ford Falcon Calma Fica Calma Tá indo bem Tá indo bem Ó, o Ford Falcon Vai conseguir Aí, ó Aí, ó Excelente Ford Falcon Aí vai conseguir Aí, ó Excelente Aí, Ford Falcon Aí sim, hein Aí sim Um carro Pelo menos Opa Beleza Aí, ó Aí, ó Hi, hi Hello Vambora Próximo veículo Jeep Wrangler Ó, eu acho que Esse Jeep vai fácil, galera Também Esse Jeep aí também vai fácil É pra ir fácil, né Porque os outros Os outros veículos ali Não deu nada certo Solera Ih, Jeep Bora Jeep Embala Fimbala Ele estourou o motor E... Beleza, Jeep Beleza Eita, Jeep Olha Você é louro Olha Você é louro Já era É, galera Já era pro Jeep Agora Vamos ver aí o veículo Do... O carro do GTA É a Sanders, né O Greenwood Sanders Aí, ó Peraí, galera Aí Bora Olha lá É o Greenwood Olha Você é brabo Vamos lá Greenwood Vamos lá Greenwood Vamos lá Pode chegar no final Pra representar Aí Tá indo rápido Bem rápido Vamos lá Greenwood Açulera Greenwood Açulera Opa Ih, saiu uma roda Saiu uma roda Calma, Greenwood Calma, Greenwood Ah, a outra quebrou A outra tava quebrada Ah, não Por isso que eu não consegui controlar, galera Se não, ele tinha ido A roda tinha quebrado É O Greenwood aí Não conseguiu Infelizmente É, galera Greenwood ali Podia ter conseguido Aí, ó Deloria Vocês viram ali, né Que muito rápido O veículo Muito rápido Né Não Não adiantou Vamos ver se faz um zerinho O Superlight Ok Superlight É Difícil Tentei fazer Aí quase parando O veículo Olha ali Olha aí Sai louro Mas é assim, galera Não se esqueça de me seguir lá na De live Na The Live Link tá na inscrição É isso aí Se inscreva no canal Se for inscrito Ative esse link Compartilhe Vambora Eita, demora pra trocar de marcha Vambora Eu fiz o Lera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Não, não, não Não, não Não, não Espera aí, galera Eu vou de novo Pro Keiten Espera aí Vamos lá Vamos lá Espera aí Demora pra trocar marcha Galera Eu tô no automático Daqui a pouco eu vou trocar Oxi Ó, trocou Demorou pra trocar marcha Não sei se é porque ele fica pulando Vamos aqui Aê Ah Não Já era Já era Eita Que louro Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui, beleza Vocês viram que Apenas um veículo De oito carros De oito veículos Apenas um Que foi o Ford Falcon Apenas um Conseguiu Beleza Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau